Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Aestatua e Defensa no canal Como vocês viram, aconteceu uma grande atualização com novos códigos, com novas coisas incríveis Eu trouxe já vários vídeos de Aestatua e Defensa, pegando aí os personagens incríveis Por exemplo, esse aqui, que foi o Anti-King do Akinet, que você consegue no Starpask Apenas eles resolveram esse personagem aí, porque o outro não resolveu Esse aqui, ele não resolveu esse personagem Mas hoje eu vou estar trazendo um vídeo incrível, com todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando perfeitamente Para te ajudar a conseguir Multistardust, porque o melhor método de conseguir Starpask é fácil É vocês conseguindo aí, através de códigos, porque o melhor método, o primeiro método é código Depois é Tower Mode no primeiro mundo, depois é fazendo as missões diárias E aí, é evento e muitas coisas incríveis Como vocês sabem, aconteceu uma atualização com novos personagens incríveis É, o Mr. Vampire, eu tenho certeza que eu já tenho que ver MR, ó, não tenho, então eu já vou pegar Vampire, é um personagem 6 estrelas Deixa eu só clicar aqui no mouse rapidão, para ver se eu já consigo de primeira vez Não consegui, vamos tentar aqui Vai, Marcos Drummond, aperta, rapidão, pronto E esses personagens, galerinha, o que é que eu faço aqui Eu simplesmente chego Pronto, já consegui Já consegui aqui o MR Vampire E aí, todos os personagens que eu quero pegar Eu faço o seguinte, eu clico aqui Já clico um personagem que eu não tenho No Max, né Vamos aqui rapidão, Marcos Drummond Vamos tirar esse personagem aqui E vamos colocar um personagem Que eu vou evoluir No caso, esse aqui, ó É o Corpus, que é o, tá vendo É, Cunt Equipe X Unit Então, quer dizer que não pode Porque tem que evoluir Então, o que é que eu tenho que fazer Seleciona o XP Max E vamos colocar todos os personagens que eu não vou usar Por exemplo Vamos clicar recente Aplicar Aplicando recente Vamos clicar aqui, ó Todos esses personagens eu não vou usar Obviamente Claro E vou colocar no leve 136 Sempre, gente Tente fazer o Story Mode Ah, não O XP O DXP Vocês conseguem muitas coisas incríveis Então, vamos chegar A 80k descrito rapidão Vamos deixar o like Compartilhar Que hoje eu vou estar trazendo Dicas importantes Tem vídeo, gente De bug De como conseguir Você conseguir todos esses personagens aí Todos esses personagens Que vocês queiram Almeja Muito Se vocês querem Algum personagem Tanto É Personagem do Bunny Startup Daqui, ó Do Bunny Especial Sumo Tá vendo, ó Tá vendo que tem esses personagens aqui O Cooler Tem o Katakuri Tem também aqui O Diablo Tem aqui também O personagem Pai Pac 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 Pai Pai O Transformação 5 Então, galerinha O que é que eu vou fazer Vou colocar todos os códigos ativos Todos os códigos funcionando Perfeitamente Para vocês Código que vai te ajudar demais Vocês vão ganhar A StarDust Dicas importantes Para vocês Como eu falei Para vocês São simples E fácil Para conseguir Todos os personagens Do Bunny Especial Do Bunny De gemas Como vocês também Estou com 14 mil Gemas 250 e 10 StarDust Fazendo Tobe mode Usando os códigos E vai te ajudar demais Então, clique em Céticas E vamos colocar todos os códigos ativos a partir de agora Vamos colocar o primeiro código O primeiro código é simples SBRUUpdate Esse código vai te dar 240 Stardust 9000 gemas Você só precisa de 5 minutos no jogo 5 minutos vocês vão conseguir E level 40 mais Vocês sabem que precisa ter o level 40 mais Colocou esse código 240 Stardust 240 Stardust Para você estar tentando pegar Os personagens tipo Johnny Nesse personagem vocês tem que estar evoluindo Por exemplo E vocês não Eu tenho que estar evoluindo Ele precisa de evolução Para fazer as missões Corpus Reate Corpus Iain Corpus Iain Corpus Iain Corpus Iain Corpus Radad Muita gente diz que a atualização foi ruim Gente não foi nem ruim nem boa Vamos dizer a verdade Por que? Porque teve dois novos códigos Então isso ajuda demais Muita gente deixou de jogar esse jogo Mas isso não quer dizer que o jogo faliu Não faliu ainda não Vamos ganhar mais É 240 Stardust Mais 9 mil gemas Então coloca o código OmgUpdate2024 OmgUpdate2024 Vocês vão ganhar aí Esse código incrível Você vai ganhar 240 Stardust 9 mil gemas E vocês precisam do requerimento Leve o level 40 mais 5 minutos no jogo Isso é muito simples É muito fácil Enquanto eu estou falando Já consegui 5 minutos Então já consegue 480 Stardust Colocou Usou ganhou Os códigos que não estiverem funcionando Comentem nos comentários Para a gente estar sabendo Qual é o código Que não está funcionando perfeitamente Beleza? Vamos lá Mais um código Ó gente Tem que fazer esse stick Fazer esse stick Que você consegue levar Seus personagens Ao level max Todos Como vocês estão vendo aqui Ó A idol mudou Mudou muito Deu buff O catacoui não mudou Por enquanto Né? Muitos personagens Eles mudam para não dar Copyright Direitos atoriais Do jogo Beleza? Vamos lá Mais um código Mais um código Para vocês Esse aqui é muito fácil Anime card Battler Esse código Vocês só precisam De entrar no jogo Entrando no jogo Vocês vão No jogo do anime card Battler Vocês vão conseguir Ganhar 80 Stardust Né? 80 Stardust Mas tem que entrar no jogo Tem que jogar um pouquinho Depois você vai ganhar Aí Beleza? 80 80 Stardust Vamos mais um código Vamos mais um código top Mais um código incrível Que é o Blaspot 500k code Unit Releaze Blaspot 500k Unit Releaze Um código que vai te dar Claro Unidade Colocou o código Blaspot 500k Unit Releaze Vamos colocar mais um Ego update 220 Stardust É os códigos dos personagens Do Starpads Vamos dizer É Do Starpads Ego Não Dos Que veio aí Ó Como vocês estão vendo Gente Eu tenho tanta sorte Que eu clicar em raridade Todos os personagens Cade a estrela aqui Olha o tanto galera Olha o tanto Então eu posso Estar mudando meu deck Radicalmente Claro Tem que evoluir Alguns Tem Então vamos clicar aqui Colocar o cadeadinho Colocar aqui Of heróis Colocar cadeado Essas aqui já tem Então colocando cadeado Sempre Colocou em Insetics Vamos mais um Colocou aí Vamos lá gente Coloca aí Fraude cuna Update Se vocês verem algum Zoar de cachorro Aí Não dá nada Né Porque Então gente Colocou fraude cuna Update Você vai ganhar Mais 220 Startups Então são vários códigos De Startups Gente Vocês vão ficar Absolutamente Absolutamente Cheio de Startups Pra conseguir Tentar pegar os personagens Não só O Johnny Startup Não só O Catacore O Ichigo Também O Cooler Vocês podem pegar Todos A Aiden Pode pegar todos Eles Pindu Ego Pode pegar todos Esses personagens Aí Por quê Porque Esses personagens Estão tudo No banner Especial No banner Que vocês Podem estar Aí Conseguindo Fazer Todos Story Mode Claro Você tem que mudar Porque tem T-List Dos personagens Dos melhores Personagens Se vocês querem Que eu traga Um monte T-List Dos melhores Personagens Do jogo Eu vou estar Trazendo pra vocês Mas comentam Num comentário Aí Qual Personagem Vocês querem Qual personagem Vocês desejam Façam igual eu Assim que acontece A atualização E eu sempre foco Pra conseguir Esses personagens Você diz Marcos Por que você não fez O personagem SES De lá Gente É fácil É só Vocês viram Aqui no Adventure Porque eu estou Sem tempo Mas É só Você viram Aqui no Adventure No caso Aqui Nas Rage Tem A Rage Competição Ó Tá vendo Tem várias Rages Aí que vocês Podem estar Fazendo A Demo E Memória A A Spirit Zone A Challenge Pop Play Planeta Malevolent E aí vai Sucessivamente A Crade Rage Muitas Rages Aqui Vocês Conseguem Pegar Aqui As Orbs Muitas Obs Eu falto Várias Orbs Aí no Jogo Mas Assim Que o Jogo Atualizar Eu trago Vídeo Top Pra Vocês Mas É Isso Gente Deixa O Like Compartilha Se inscreve No Canal Ative Sininho Para Mais De Ao Estátua Defensa E É Isso Valeu Se Os L Ä Este Direction Mas In E T Vê Vê T Há E T T E aí